ados Eu já comecei no Bando, olha isso É só pra ganhar uma vantagem emocional Pega. Tive parado muito tempo. Power. Peguei power. Power Sniper não serve muito. Ai cara, que safada. Não, mas tu fala tchau quando atira. Quem disse que é pra Sniper? O legal ai, tu ai tirando 10 de vida. Mas sem empurrada e tu me mata. Morreu, vai morrer, vai morrer. Bate ele com a primária. Bate ele com a primária, que ele tá morrendo. O Sniper é muito ruim! Pode não! Pode que se fio! Ai a vida, eu tô com a minha mãe! Ai! 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 Eu f*** a minha vida! Se matou! Ela se engasgou! Você ta ligado? Eu f*** a minha vida! Eu f*** a minha vida! Cara velho, continua Belém então, pô, eu já tinha morrido pro chão. Como assim? I don't know onde eu está. I don't know onde eu está, meu Deus. I don't know onde eu está. Tem carinho. Ah, porra. Acho dele. Caralho, se fodeu. Fala quando tu achar ele. Cara, tu estava com pouca vida, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha esse cara, mano. Para com isso, Vinicius. Eu sou hack. Florzinha desgraçada. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem aqui, ó. Ui, me matou com uma florzinha rosa. Ai, que gostoso. Ai, nossa, que desceu o N. Ai, meu Deus, meu amor. Aqui, ó. Que que é isso? Esse verde aqui. É o Xerak, Boço. Uhul. Uhul. Vem. Ah. Cadê? Cadê o N aí? Cadê o N? Calma, velho. Tô aqui em cima, aqui, ó. Tô no céu. Tô no céu. Tô no céu, você tá no inferno, meu Deus. Olha, velho. Tu não morre, mano. Eu botei escudo, seu esperto. Ah, botei escudo, mas antes eu te dei quatro porrada. Brim, sai de perto. Sai de perto. Falou fera. Não dá pra ganhar de ninguém. Mentira. Caralho, eu matei o cara ainda. Porra, né? Eu vou me disfarçar. Com a média ainda. Não tem como... Não tem como se disfarçar aqui. Nós três, entendeu? É, nós três. Disfarçar. Eu vou me disfarçar também, ó. Agora eu toquei. Ó, mataram-me. Mataram-me. Sobrando. Tô louco, velho. Vem, Lenny, maldito. Sobe aqui, Lenny, maldito. Olha quem vem ali. Tipo, agarrou dois num só. Agulha é louco. Ó, você tem uma bomba na bunda, velho. Por isso que eu to falando, pra sair de perto. Que esse explodito tá ferrado. Ó, tem uma bomba na bunda. Brilhando. Ó, isso. Senta aí e agacha. Ó, fica. Senta. Isso. Senta aí. Sai de perto de mim. Eu só corro mais rápido que tu. Foda-se, velho. Olha esse suicidou o lagosta próprio. Você tá fazendo aquele bug. Ah, maldito. Mas de qualquer jeito tu vai perder. Tu tá dando kill pra gente, cara? Ah, é verdade. Agora que eu percebi. Tô dando kill pra gente, mano. Tô dando kill pra gente, mano. Tô dando kill pra gente, mano. Tô até tinha visto. Ó, fica sentando. Senta, 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 senta. Quem vem lá? Quem vem lá é o Vinicius. Ah, tô te vendo aqui, ó. Que lindo você. Ele vai matar. Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Vai matar. Essa florzinha rosa, velho. Por que você escolheu florzinha rosa? Tem verde também, pô. Toma. Toma. É em Vinicius. Toma digo eu, né? Que levei dois. Que? É em Vinicius. Por que você escolheu a florzinha rosa, se tem verde? Porque eu me identifico muito com ela. Com a rosa. Com a rosa. Vem, desculpa. Essa florzinha rosa aí é muito forte. É o poder do rosa. E aí, pera. E aí. É o poder do rosa. Tá ligado? Espera seu amigo chegar. Esperar o caramba. Os dois morreram. É claro, ele explodiu, só que daí eu não deixei tu morrer. Me espera. Foge dele. Ai, ui. Ai, que medinho dele. É, a arma branca dele é melhor que a tu. Eu sei, né, filho. Depois eu vou comprar um bagulhinho mais melhor. Toma. Deixa eu esperar que o Lenin chegar aqui. Calma aí, caralho. Oi. Oi, putz. Quanto tiver, um pouco. Quanto tiver. Caraca, eu li teu nome como putz. E não putz. Eu li putz. Eu ia dizer, oi, putz. Tás com corna de vida. Tás com corna de vida. Tás com corna de vida. Tô com 181, véi. Bastante, véi. Agora eu tô com 1.000. Tô. Que eu tinha o poder dos Simpsons amarelo aqui, daí eu fiquei com 1.000. Simpsons é... É vida, véi. Ó, cara. O cara tá sendo estraio. Essa bomba na bunda. Essa bomba na bunda, véi. Essa bomba na bunda, véi. Fica sentando nessa bunda. Olha pra mim agora. F9, começou, começou. Começou. Essa rodada não era pra ir outra pessoa sozinha? Ok? Not. Só três aí. I'm not. I'm not. I'm not fuck you. Ele mais rurízido. Poxa, bolado. Parece minha mãe falando comigo. Eta porra. Ah, vai se PC, aí o curcan. E ele lhe deu o poder do dragão Kung Fu Panda Oh, olha aqui, Laine Nem sabe onde eu tô, né? Toca só To ligado, to ligado Olha isso, cara Vocês não sabem nem onde eu tô Vocês não tem noção do lugar onde eu estou E se vocês me achar, vocês me acharam O cara só olhou pra cima e gritou, tá ligado? Eu levei um cagaço Eu não vou morrer Sim, porque você é Jesus e você é sobreviver Você é, ressuscita Oh, Tito Laine, onde você está? To no telhado, po Obrigado por fazer isso Nunca mais me pergunte onde eu estou Entende? Ai, cara, que giadinho, mano Eu f*** o seu rosto Nossa Não, Redshot, tu quer que eu falo o quê? Que é o que você fala e que você... VENDEIRA Olha, olha, com o que... Quem me acertou? Ah, foi tu, lagosta? Me mata, cara Você foi pra trás, você é inteligente, né? Não, eu já parava também com a... Spotters Ó, tá Gente, eu falo mesmo Pra ficar bom Tipo, não só por causa do teu irmão Por causa de ti Por causa de ti Por causa de ti Tão zoeira Ele lhe deu o poder do dragão Pong Tupan Pong Tupan Cara, eu gosto de Pong Tupan Cadê tu, seu desgramado? Ai, eu vi alguém lá Desgramado é uma pessoa que não tem grama Ou seja, ela não é gorda Definição de desgramado Defina desgramado É uma pessoa que não tem grama Ela não é grama Oh, larga Ou ela não tem grama Ela tem quilo, tá ligado? Larger, larger, larger Cheirinho Ó, você tá cheio dos gases Ok, eu estou SEE Amém Depressão Mais Pong Tupan Tipo 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Legenda Adriana Zanotto